E nessa madrugada, adivinha, um homem de 47 anos foi preso, adivinha, por espancar, torturar a esposa e o filho de 11 anos. Você quer que eu o chame de homem? Você quer que eu o chame de homem? Um monstro! Um canalha! Isso que você é! Isso que você é, um monstro, um canalha! Albert Silva. E olha só Israel, ocorrência registrada na madrugada de ontem, um homem de 47 anos acabou preso aqui entre as lagoas, esse fato aconteceu na madrugada, ele está sendo acusado de espancar e torturar a esposa que tem 47 anos e agredir o filho de apenas 11 anos. Olha só que absurdo, viu? A polícia foi chamada por volta das 4 horas da madrugada, quando a vítima contou aos policiais militares que o marido chegou em casa bem transtornado, agressivo, ele teria despedido palavras de baixo calão contra a mulher, aplicando golpes em seu braço, onde ela tem uma prótese, então na intenção aí, de torturá-la. Ainda segundo a mulher, em depoimento, ela precisa fazer um acompanhamento médico devido a essa prótese que ela tem e o marido, né, proíbe ela de ir ao médico. Olha só que absurdo, viu? Os policiais estavam na casa, o autor negou aí os crimes, mas a criança de 11 anos, né, começou a dizer que o pai estava mentindo. Um menino que tem uma deficiência aí nos pés, disse que o pai despede chutes, né, contra ele, causando dores nos pés. Olha só que absurdo, é até difícil a gente contar essa história, Israel. Ele foi preso, viu? Foi levado para a delegacia, portanto, essa ocorrência foi registrada aqui em Transagoas, esse homem aí espancando, torturando a mulher que tem 47 anos e também agredindo o filho de 11 anos, ambos têm aí uma deficiência e esse absurdo, né, aconteceu na madrugada de hoje aqui em Transagoas, ocorrência registrada no plantão policial, Israel.